Muitos peixes formam cardumes, algumas espécies vivem a vida toda em um cardume e outras formam cardumes apenas de vez em quando, para se alimentar ou migrar, como é o caso das raias mantas e os tubarões martelo. O tamanho do cardume também varia, podendo ser bem pequenos ou chegar a espantosos 4.580 milhões de M sobre escrito 3, na espécie sardinha do Atlântico. Os membros de um cardume que permanecem juntos a vida toda geralmente possuem o mesmo tamanho, já os cardumes formados de vez em quando, em eventos específicos são formados por peixes de tamanhos diferentes e até mesmo de espécies diferentes. O que caracteriza um cardume é que eles são bem coordenados, cada peixe tende a manter uma distância constante dos outros peixes e movimentando-se em perfeita unidade. Para manter toda essa coordenação os peixes usam principalmente a visão, mas também podem usar a linha lateral do corpo, um órgão sensorial usado para detectar movimentos na água, ao seu redor, e o olfato. A principal explicação para o motivo dos peixes formar cardumes é para proteção contra predadores. Como os peixes sempre se movimentam em sincronia, o cardume aparenta ser um só peixe, bem maior. Como todos os quinidários, o corpo das medusas é basicamente um saco com simetria radial formado por duas camadas de células, a epiderme, no exterior, e a gastroderme, no interior, com uma massa gelatinosa entre elas, chamada mesogleia, e aberto para o exterior. A forma pode variar desde um disco achatado até uma campânula quase fechada, na margem livre deste disco, que pode ser lisa, fendida ou ondulada. As medusas ostentam coroas de tentáculos com células uticantes, os quinidócitos, capazes de dictar um minúsculo espinho que contém uma toxina, o nematocisto. Em algumas medusas, principalmente no cifozoa, onde são mais desenvolvidas, a boca, chamada arquêntero, está munida de tentáculos, também com células uticantes e, por vezes, um véu chamado manúbrio. Umas medusas usam estes, aparelhos, não só para se defenderem dos predadores, mas também para imobilizarem uma presa, como um pequeno peixe, para se alimentarem. O corpo das medusas é formado por 95% a 99% de água. Uma das medusas mais comuns é a medusa da lua, Aurélia aurita, que se encontra em quase todos os oceanos do mundo. As águas vivas possuem entre 2 centímetros e 2 metros e até 40 tentáculos. Esta ave tem classe em todas as suas formas, pois é uma espécie monogâmica, cujo ritual anterior ao acasalamento é como uma dança na água. Sua beleza física impressiona, especialmente quando abre as asas para levantar voo. O lobo, nome utilizado para designar a espécie canis lupus, é um animal que vive em algumas regiões do hemisfério norte, sendo encontrado nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Canadá. A sua distribuição já foi muito maior do que a atual. Com o declínio de suas populações, esses animais são encontrados em áreas mais restritas e selvagens. Os esquilos pertencem a uma grande família de mamíferos roedores, de pequeno e médio porte, conhecida como suridai. No Brasil, são também conhecidos como serelepe, caxinghelê, caxinche, coatmirim, coatipuru, agutipuru ou acutipuru. Na Galiza e em algumas zonas de Portugal, também são conhecidos por esquio. As lesmas são moluscos gastrópodes da subordem xilomatofora, que andam sobre o abdômen e que possuem respiração cutânea. Distinguem-se dos restantes gastrópodes, em particular dos caracóis, pela inexistência de concha externa proeminente. O dragão de água chinês é uma espécie de réptil com a mata da família dos Agamideios que ocorre no sudeste da Ásia e no sul da China. Ela se encontra florestas tropicais próximas a corpos d'água. O dragão d'água pertence à família Agamidae pertencente ao gênero Fissignatus. Os macacos pertencem à classe Mamalia e, como todo mamífero, apresentam o corpo recoberto por pelos e possuem glândulas mamárias. Os pelos desses animais variam de coloração a depender da espécie estudada. O chapim azul é um pássaro com 10,5 a 12 centímetros de comprimento da família Paridae. É uma ave muito difundida e comum, desde áreas temperadas a subárticas da Europa e Ásia Ocidental, em florestas decíduas e mistas. É uma ave residente, isto é, a maioria destas aves não migra. O urso negro, também conhecido como baribal, é um urso norte-americano, encontrado do Alasca ao norte do México. Alcança 2,20 metros de comprimento, 1,10 metros de altura na cernelha e 360 quilogramas de peso, O urso negro geralmente vive cerca de 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos. Até o maravilloso. Inscreva-se. Autónoma captionado. Curiosidade os ratos não são animais agressivos, se defendem apenas quando encurralados ou ameaçados. A maioria das espécies é desconfiada e esperta, sempre percebendo alguma mudança no ambiente. Pode ser um desafio acabar com uma infestação de ratos. Eles são atraídos por quatro elementos, água, alimento, acesso e abrigo. O neomarinho é um animal pinípede caracterizado por orelhas na forma de abas externas, patas dianteiras longas, a capacidade de andar de quatro, cabelos curtos e grossos e um grande peito e barriga. As borboletas, panapanais ou panapanãs, são insetos da ordem Lepidoptera classificados nas superfamílias Esperioideia e Papilanoideia, que constituem o grupo informal, opalocera. Como outros insectos de holometabolismo, o seu ciclo de vida consiste em quatro fases, ovo, larva, pulpa e mago. Pinta silbo. É uma pequena ave fringilídea, comum em toda a Europa, mais abundante nas regiões central e meridional do continente. É uma residente habitual nas zonas temperadas, mas as populações de latitudes mais altas migram para sul durante o inverno. O morcego é um animal mamífero da ordem Xeroptera, cujos integrantes apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, a qual se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando as asas. Distinguem-se das aves, pois estas possuem penas suportadas por ossos. Rena ou caribu é um cervídeo de grande porte que habita a tundra e florestas boreais da Groenlândia, Escandinávia, Rússia, Alasca e Canadá. Como Ancina Battuga, Câmara eously Тогда Boast Junâr Negação Testamento Humano Hubertura do acaba de sa Brahídica com a few emocionais. Sobre a manhã da obitação. Sawnie chamando alfan які te pu sino Deus era razão plaisirarias. Somo song TV alltid e na parte da carne alemã é uma neighborllingha rá shoesiai por aqui por meio e pela il hebbença. É um jeito de aceitar zen o óselho준izante. Isso niin éque знado há uma coisa errada.